Bem-vindo, pessoal, ao canal Viagem Temporal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os personagens inesquecíveis interpretados pelo ator Charleston Heston, que com seu perfil romano e sua presença marcante, foi o astro que melhor definiu o conceito de herói épico. Bora pro vídeo! Charleston Heston nasceu em 4 de outubro de 1923 no estado de Illinois, Estados Unidos. Desde jovem, se apaixonou pelo teatro. Em 1946, se mudou para Nova York e, dois anos depois, começou sua carreira na Broadway, chamando a atenção do diretor Cécio B. DeMille, que o escalou para interpretar o personagem principal no filme O Maior Espetáculo da Terra, de 1952. A partir daí, participou de grandes filmes, se tornando um grande astro do cinema. Cécio B. DeMille chamou também para interpretar Moisés no filme Os Dez Mandamentos, de 1956. Na história, sabendo que nascera o libertador de seus escravos judeus, o faraó Ramsés ordena a morte de todos os varões judeus recém-nascidos. Mas uma mulher salva seu filho, Moisés, abandonando-o nas águas do rio Nilo, numa cesta. A criança é achada pela filha do faraó, que o cria como seu filho e príncipe do Egito. Moisés cresce admirado pelo pai e odiado pelo irmão Ramsés. Após ser descoberto sua origem hebraica, Moisés é expulso da corte egípcia. E após anos no deserto, Deus aparece para encubi-lo de libertar o povo judeu na escravidão e o guiá-lo para a Terra Prometida. A cena que Moisés abre o bar vermelho é uma das cenas mais espetaculares do cinema. Charleston Heston era o ator perfeito para interpretar esse tipo de papel. Postil carisma, porte físico, uma estatura de 1,91m e uma voz imponente, perfeita para os heróis épicos. Segundo Céssio B. de Mille, o ator, quando ficou maquiado com uma longa barba para interpretar Moisés, já velho, tinha os traços semelhantes à estátua do profeta bíblico, como podemos ver nessa foto. Uma curiosidade é que em 1965, Charleston Heston interpretou o próprio Michelangelo no filme Agonia e Êxtase. Neste filme, o Papa Júlio II encomenda a Michelangelo a pintura do teto da Capela Sistina. Contrariado, o artista abandona a obra no primeiro momento. Michelangelo retorna depois e, com o próprio nome do filme diz, agonizava para terminar aquela obra que parecia infindável e se vê forçado ao trabalho, chegando ao êxtase de uma das maiores obras da humanidade, a Capela Sistina. Outro filme inesquecível é Ben-Hur, de 1959, em que interpreta Judá Ben-Hur, que após a traição de seu melhor amigo, Messala, Ben-Hur é preso e vendido como escravo. Após salvar a vida de um nobre romano, vai disputar a incrível corrida de bigas na arena com seu arco-inimigo, Messala. Foi construído um dos maiores cenários jamais feitos no cinema para recriar um estádio romano real, a fim de rodar a cena da corrida de bigas. Desta cena, eram realmente os atores que dirigiam os cavalos nas corridas. Foram utilizados oito mil figurantes, oitenta cavalos para esta cena, e trezentos sets foram especialmente construídos para o filme. Uma cena inesquecível neste filme é quando Ben-Hur cai sedento no chão e pede a ajuda de Deus. É quando Jesus aparece e lhe dá água. A interpretação de Charlson Heston nesta cena passa todo o sofrimento e sua gratidão somente com seu olhar. Só esta cena já valeria um Oscar. Ben-Hur faturou 11 Oscars, e Charlson Heston conquistou seu Oscar de melhor ator. Uma curiosidade, no filme O Segredo dos Incas, de 1954, Charlson Heston faz o papel do protagonista Harry Steele, que é bem parecido com Indiana Jones, pois usavam traje de jaqueta de couro, chapéu fedora, calça marrom, mochila e revólver. O personagem, por vezes, aparece com uma barba rala, que era incomum para aquela época, e numa cena do filme Dentro de uma Tumba, é revelado o esconderijo de um tesouro por meio de um feixe de luz, que também é bem similar à cena na sala do mapa de Caçadores da Arca Perdida. É o Cid, de 1961. Neste filme, Charlson Heston interpretou o guerreiro Rodrigo Dias de Bivar, quem lutava contra os mouros, pela unificação da Espanha, e conduziu seu povo contra esses pretensos conquistadores da Europa. Um herói que lutava por seus ideais e que foi difamado e acusado de traição, afastado de seu grande amor, Jimena, interpretado por Sofia Loren. El Cid, em árabe, significava O Senhor, que caracterizava um guerreiro dotado de senso de justiça e com coragem para ter misericórdia. Com grandes cenas de batalha, a cena final coloca El Cid já morto em cima de seu cavalo para liderar o seu exército para a batalha final, e assim os seus guerreiros têm a confiança necessária para vencer a batalha. Em A Marca da Maldade, Charlson Heston teve a oportunidade de trabalhar com o grande diretor Orson Welles, que segundo ele, foi o cineasta mais talentoso que conheceu no cinema. Charlson Heston conta que ficar um ano filmando Ben U, ou um ano e sete meses filmando El Cid na Espanha, não era nada divertido. Mas trabalhar com Orson Welles era incrível, pois ele sabia como tornar um set de filmagem divertido. Na década de 70, com a perda do interesse do público pelos filmes épicos, Charlson Heston passou a fazer filmes de ficção científica, entre eles três clássicos, Planeta dos Macacos, de 1968. Neste filme, ele interpreta o comandante George Taylor. A plateia somente descobre que o Planeta dos Macacos era a própria Terra no futuro, com a revelação da imagem da estátua da liberdade destruída, na praia, e o personagem de Charlson Heston aos prantos com a descoberta. A Última Esperança da Terra, de 1971 Adaptação do livro Eu Sou a Lenda, de 1954, da obra de Richard Madison O protagonista, Robert Neville, vivido por Charlson Heston, é um cientista que criou uma vacina para a epidemia, em meio à guerra, e aplicou em si mesmo, tornando-se imune à doença. Neville vive seus dias numa solidão, caçado à noite, e caminhando sozinho pelas ruas desertas durante o dia. No mundo de 2020, de 1973, o filme se passa, no futuro, para a época, e mostra um mundo superpovoado. O personagem de Charlson Heston, Albert Tom, investiga o assassinato de um executivo, cuja companhia produz uma comida sintética nutritiva, mas no processo desvenda quais eram os verdadeiros ingredientes do produto. Ainda nos anos 70, participou de dois filmes do cinema catástrofe, que faziam muito sucesso naquela época, como o filme Aeroporto, 1975, e Terremoto. Com uma longa carreira no cinema, onde participou de mais de 120 produções, Charlson Heston ainda interpretou outros grandes personagens, como Marco Antônio, João Batista, Sherlock Holmes, Buffalo Bill, Henrique VIII, e o cardeal rechilhão no filme Os Três Mosqueteiros. Charlson Heston faleceu em 5 de abril de 2008, aos 84 anos. Ele tinha uma personalidade marcante, e sua imponente presença transmitia grandeza e integridade aos personagens que interpretava, nas telas de cinema. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo de viagem temporal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho